Em poucos minutos de chuva, a enxurrada tomou uma proporção que ninguém esperava na Avenida Goiânia, no setor Maísa 1, em Trindade. Um motociclista teve que ser socorrido por dois homens para impedir que ele e a moto fossem levados pela água. No mesmo setor, em Trindade, pelo menos dois carros apagaram no meio da enxurrada que descia pela rua. Um deles, o motorista ainda tentava consertar mesmo com a chuva que caía. Em Bela Vista de Goiás, uma imagem impressionante. O lago da cidade transbordou. Um motociclista caiu ao passar pela calçada do parque. Um outro motociclista que viu tudo corre para ajudar o homem. A 75 quilômetros de Goiânia, em Palmeiras de Goiás, uma caçamba foi levada pela enxurrada. Os moradores assustados com a força da água gravaram a estrutura flutuando por alguns metros da Avenida Humberto Mendonça. Para evitar que a caçamba batesse em um carro estacionado e em outro que tentava passar, alguns homens se arriscaram para segurar a caçamba. Setor Recreio dos Bandeirantes, em Goiânia. Uma moradora filmou a rua em frente à casa. O Mar de Lama tomou conta da rua e parte da calçada também. Setor Goiânia viva. Mais ruas alagadas. Parque Industrial João Brás. A água acumulada na rua passava da altura dos pneus dos carros. O lixo que estava na calçada ficou espalhado por todo o canto. No período da noite, o vento forte assustou quem passava pela Rua 9 com a Rua 3 no centro. Uma cortina branca foi formada durante um mau tempo. O nível da chuva que atingiu as regiões central, sul, norte e leste de Goiás foi considerado intenso. O alerta amarelo foi emitido, com a possibilidade de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. E ventos intensos que podem passar dos 60 quilômetros por hora. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas em Goiás devem durar até o próximo domingo. Mesmo com alto índice de temporais, a máxima prevista para algumas cidades, como é o caso de Goiânia, pode ultrapassar os 30 graus. Vamos lá para cima. Obrigado.